Tentaram fazer daqui um plenário eleitoral e os discursos foram discursos neste sentido. O Tribunal Regional Eleitoral, o TRE, deve estar assistindo o que aqui aconteceu e viu que, infelizmente, uma sessão plenária que deveria estar discutindo temas sérios se transformou num debate político onde um partido procurou atacar o outro. Foram isso que fizeram os deputados aqui e, portanto, utilizaram os deputados, utilizaram do microfone para fazer ataques a um determinado candidato. Se isto fosse num período normal, não há problema. Mas, presidente, num período eleitoral, não se pode ocupar a tribuna para fazer um debate. O TRE não permite. Vossa Excelência, me desculpe a crítica, mas eu preciso fazê-la. Não deveria ter pautado, sabendo que existiam oito vetos, uma emenda constitucional ou duas emendas constitucional, sabendo que não haveria coro para votação. Eu considero que Vossa Excelência fez muito mais uma opção como candidato a vice-governador numa chapa do que como presidente da Assembleia. Me permita fazer essa crítica, faz de forma sincera, mas faz de coração. Eu realmente fiquei magoado. Acho que utilizar a cadeira de presidente da Assembleia e agir como candidato a vice-governador não foi correto para com o conjunto dos deputados. Pode ter sido correto com o partido de Vossa Excelência, mas com a Assembleia Legislativa como um todo, não foi. Obrigado. Obrigado. Obrigado.